Este método pressupõe que o usuário conheça exatamente qual Q deseja editar e onde encontrá-lo. Com valores de parâmetros ativos no programador, pressione a tecla Store. Então, pressione a tecla Sequência e o número de sequência, cujo Q faz parte. Pressione a tecla Q e introduza o número do Q e pressione a tecla Enter. Como o Q selecionado é um Q já existente, aparecerá na tela uma janela pop-up com as seguintes opções. Sobreescrever é a opção que substitui o Q existente com os valores ativos do programador. Mesclar adiciona os valores ativos do programador ao Q existente. A grande maioria das vezes, mesclar é a ação mais segura e recomendada durante a edição. Remover é o oposto de mesclar. Os valores ativos do programador serão removidos. Pense em mesclar como uma função que soma e remover como uma função que subtrai. Remover se usa normalmente quando se quer extrair, retirar ou incluir aparatos completos da programação sem eliminar todo o Q. Cancelar permite sair da operação de gravação sem modificações no Q existente. Uma vez tendo selecionada a opção mais apropriada, os parâmetros ativos serão desativados, apesar de que os mesmos continuarão sob controle. Deve-se pressionar o Clear para retornar estes parâmetros ao valor que estavam reproduzindo desde o Q. Blind oculta o conteúdo do programador da saída. Neste exemplo, utilizamos as teclas Sequência e Q para editar o Q. Podemos reduzir consideravelmente a quantidade de passos selecionando com o Select o Executor, que contém a sequência e o Q. Para selecionar o Executor, pressione a tecla Select e em seguida uma tecla associada ao Executor. Ao fundo do nome da sequência, na tela, acima do Executor Fader, mudará para verde. Isto mostra qual Executor foi selecionado. Usuários de console diferentes do Full Size Grand Mea precisam pressionar a tecla List Faders para ver qual é o selecionado. No Executor selecionado, a sequência do exemplo anterior seria Edit, Store, 1, Enter. No Executor selecionado, a sequência do Executor. Para selecionar, vocês違am aன